Eu falo muito rápido, então assim, provavelmente como eu tenho 20 minutos eu vou esticar um pouco. Mas assim, a ideia é vocês olharem, reflitam sobre tudo o que vai aparecer aqui, porque em algum momento da vida de vocês, ou alguém vai falar isso pra vocês, ou já falou de alguma forma. Então a ideia é vocês darem uma refletida, porque pode ser que o contexto faça muito sentido agora ou daqui a pouco. Qual é a grande mensagem dessa palestra? Não olhe para as circunstâncias. Por quê? Às vezes olhar para as circunstâncias atrapalha muito. Não olhe para as circunstâncias. Às vezes a gente está com problema, está com dificuldade, e a gente olha para baixo, olha para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o horizonte, olhe para trás de onde você veio, olhe onde você quer chegar. Você saber onde você vai é crítico. Não olhe para as circunstâncias. Dito isso, já disse qual é o resultado da apresentação. Então agora a gente vai passar, pode relaxar, que a gente vai passar rapidinho, tudo tranquilo, não vou chamar ninguém aqui, tudo vai funcionar bem. E aí vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá, deixa eu ver. Beleza, eu tenho que ficar daqui, porque senão eu acho que não passa. Aviso aos investidores, que eu preciso dar um aviso, porque eu trabalho lá na Petrobras. Então esse é um aviso aos investidores, só para dizer que tudo que eu falo aqui, qualquer coisa, vocês chequem no site. Por que empreendedorismo corporativo? Assim, vamos ver porquê. Assim, às vezes eu estou focado só na solução de um problema, devido às circunstâncias, que nem eu falei. Eu não tenho a minha empresa ainda, não quero ter a minha empresa, eu quero trabalhar em uma universidade. E lá eu tenho a oportunidade de empreender. Estou trabalhando em uma empresa. As circunstâncias às vezes definem que eu estou trabalhando dentro de uma cópora, de uma corporação, de uma empresa. E lá dentro eu tenho a oportunidade de empreender. E como é que eu empreendo dentro de uma empresa? Geralmente eu vejo um mar de oportunidades. E depois que eu vejo esse mar de oportunidades, eu estou olhando, estou de frente para eles. E eu olho no negócio e falo assim, pô, isso daqui eu acho que eu consigo resolver. Eu tenho chance de resolver isso daqui. Mas aí como é que eu faço? Quais são os gatilhos que eu disparo e o que eu faço para poder resolver esse tipo de problema? Então assim, existe quase que uma coincidência, assim, entre aspas, né? Entre os problemas estarem acontecendo e você está lá disponível para poder resolver aquele problema. Meio que uma coincidência, né? Mas a dúvida é a seguinte. Eita, tinha esquecido. Assim, será que coincidências realmente acontecem? Assim, não sei. Assim, uma pergunta, peço para vocês refletirem. Reflitam se coincidências acontecem. Vou contar uma história rápida para vocês. E assim, vocês veem se faz sentido ou não faz sentido, né? Primeira coisa. Como que eu faço uma apresentação? Geralmente todas as minhas apresentações, inclusive todos esses slides, estão no Google. Eu abro o Google e vou pesquisar o tema da apresentação e começo a catar as coisas lá dentro. Então assim, geralmente o Google é a base de todas as apresentações que eu faço na Petrobras, em qualquer lugar. Então assim, todos esses slides estão no Google. O que eu fiz? Pô, recebi uma demanda. Falei, olha só, você precisa ir lá na Campus Party. Você precisa falar sobre robôs. Eu falei, robôs e empreendedorismo. Eu falei, cara, mas o que eu vou falar de empreendedorismo na Campus Party? Primeira coisa, entrei no Google, empreendedorismo. Digitei lá, Campus Party. Estranhamente, as duas coisas que aparecem mais ditas relativas à Campus Party, Bruce Dickinson e Iron Maiden. Assim, falando de empreendedorismo. Eu achei sensacional. Eu achei estranho, não sei com relação a vocês. O que eu fiz? Pesquisei. E o Bruce Dickinson esteve na Campus Party, né? Aí o que eu fiz? Assisti o vídeo do cara. Uma hora e vinte minutos. E o que ele fala no vídeo dele? Ele conta no vídeo dele que, pô, olha só. Gravo várias músicas. Depois que eu gravo as músicas, o que eu faço? Eu vendo as músicas. Mas esse não é o meu lucro. O meu grande lucro vem dos shows e vem dos produtos que eu comercializo. Aí eu falei, cara, ele comercializa os produtos. Eu falei, cara, que tipo de produto que ele comercializa? Provavelmente, bonecos do Edge. Aí eu falei, cara, estranho, né? Será que as pessoas compram o boneco do Edge? Fui catar no Google, né? As pessoas compram o boneco do Edge. Existe o boneco do Edge. Inclusive, as vendas são bastante altas, assim. Porque, assim, eu achava o Edge um boneco super feio, assim. Mas o Edge vende bastante. Assim, e se vocês não sabem, o nome do Edge é Edward. Esse é Edward the Edge, o nome dele. Ele nasceu em 8 de fevereiro. E o Edge é do signo de aquário. Estranhamente, quando eu pesquisei isso, você vê que o Edge é um cara honesto. Aparece aqui que ele é um cara brilhante, muito inteligente. Me deu a sensação que quem era o empreendedor, na verdade, era o Edge. Aí eu falei, cara, o Edge tem uma sacada muito grande. Porque, assim, se o Edge é o empreendedor, provavelmente ele é o personagem mais empreendedor da história. Eu falei, cara, esse cara é muito bom. Só que eu falei, será que ele realmente é o empreendedor mais... O boneco, o personagem, assim, o boneco mais empreendedor da história? Estranhamente, não é. Quando eu pesquisei, quem é a pessoa, o boneco mais empreendedor da história? Assim, é fácil de saber, né? Porque não é ele, é ela. A Barbie. Se você digitar empreendedorismo, doll, digitar em inglês, a Barbie é a boneca mais empreendedora da história. Inclusive, porque ela tem um LinkedIn dela, que eu passei a seguir, e ela posta coisas no LinkedIn que fazem muito sentido. Assim, a Barbie é muito empreendedora. Sigam a Barbie, assim, porque, assim, vale muito a pena. Eu achei tudo isso mega esquisito. Aí eu falei, cara, eu vou parar de pesquisar, porque eu já estou montando uma teoria em meia hora que eu estava no Google fazendo a pesquisa para poder montar essa apresentação. Logo em seguida, o que é que eu fiz? Vou para São Paulo. O que é que está acontecendo em São Paulo? Vamos lá, Barbie. Show do Ed Sheeran. Que o primeiro sucesso dele com o Farrell Williams foi um clipe que tinha o quê? Bonecos. Assim como era a Barbie, e assim como era o nosso amigo lá, o Ed. Então, o Ed Sheeran fez um clipe sobre o Ed, que, por acaso, o nome dele também é Edward. E ele também é do signo de aquário. Estranhamente, está tudo conectado. Não sei se foi coincidência ou não. Avaliem, reflitam. A palestra é justamente sobre isso. E quando eu chego aqui, o que está passando? A Mônica. E eu fiquei sabendo que amanhã vem o Maurício de Souza, que começou a empreender com bonecos. Estranhamente, ele começou a empreender com bonecos, e tudo está referenciado a bonecos. Eu achei muito estranho. Conforme eu disse, não sei se é uma teoria, mas avaliem, porque, assim, deve ter alguma correlação no final. Vamos lá. De alguma forma, é possível criar alguma coincidência? Eu consigo acelerar esse processo? Consigo fazer alguma coisa nesse sentido? Provavelmente, eu devo conseguir. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso desenvolver conhecimento. Assim, de alguma forma, eu preciso desenvolver conhecimento, e preciso desenvolver a forma como eu trabalho esse conhecimento. Então, assim, você tem uma primeira intuição, isso acontece sempre, você está vendo um problema a primeira vez, você está dentro da empresa, apareceu um negócio, você fala, pô, isso daqui, de repente, eu consigo resolver. Aquela primeira intuição, aquele primeiro estalo, pesquisa. Assim, você vê que em 30 minutos apareceu uma teoria aqui sobre o Edward de Red, bonecos e empreendedorismo. Se você pesquisar, assim, não é só o conhecimento formal, o conhecimento acadêmico, provavelmente você vai conseguir montar alguma coisa, vai conseguir chegar na solução do seu problema. Então, pesquise. Então, assim, o conhecimento é importante. Pô, todo mundo fala isso, você não acreditou em mim, não acreditou em quem falou nisso? Então, você pode perguntar para o Marcos Pontes, porque há cinco minutos atrás estava o vídeo dele e ele estava falando isso. Na verdade, nem foi ele, foi a mãe dele que falou isso para ele. Estuda, trabalha e pesquisa. Se não acreditou em mim, espera mais dez minutos e vai passar o vídeo ali de novo. O Marcos Pontes falou isso. E, assim, se não acreditar também, não, o Marcos Pontes tem uma camiseta pendurada do outro lado, que estranhamente eu passei por ela hoje, lá no estande da Erin, falando isso. Persista, invista. Então, assim, as coisas estão... Não sei se foi coincidência, mas, assim, está tudo lá acontecendo. Além disso, assim, à medida que você estudou, você viu o que você fez, você se torna preparado. E quando você está preparado, geralmente, assim, começa a acontecer o que o pessoal costuma, às vezes, dizer que é sorte. Ah, pô, o cara estava lá na hora certa, no momento certo, teve aquele estalo. Às vezes, realmente, é sorte, porque tem gente que tem sorte. Existe a probabilidade de você ter sorte, mas não é a sua sorte. Você estar preparado conta muito o ponto. Então, assim, você conhecer do tema, porque você começa a perceber coisas que ninguém percebia antes. Então, assim, você entender as coisas e como funcionam faz muita diferença. Vamos lá. Foi? Beleza. Vamos lá. À medida que olhei, estudei, vi o assunto, identifiquei a oportunidade, defina bem o problema. Por quê? Às vezes, a gente parte para resolver alguma coisa sem saber qual o problema que eu quero resolver. Isso acontece muito, não só a empresa, qualquer lugar que vocês forem fazer. Eu parto para resolver alguma coisa e não sei bem qual é o problema que eu estou tentando resolver. E à medida que você não sabe o que você quer resolver, a resposta que vem é uma resposta muito maluca, muito genérica, e às vezes não se encaixa no problema. Você chega com uma solução que não responde ao problema que você está tentando resolver. Então, assim, você passar tempo tentando entender o problema, sope diferentes óticas. Pô, como é que eu entendo isso daqui? Como é que outra pessoa entendeu isso daqui? Como é que eu posso reescrever esse problema de alguma forma? Faz muita diferença. Assim, faz muita diferença porque no final, o caminho que você vai traçar para resolver o seu problema vai ser muito mais simples ou complexo em função de você ter entendido o problema ou não. Isso faz diferença, assim, principalmente quando você está trabalhando com clientes dentro da empresa ou fora da empresa. Vamos lá. Outro ponto. À medida que você definiu o problema, muito provavelmente alguém já deve ter visto aquele problema sob alguma outra ótica. sempre acontece isso. Então, procure conversar com as pessoas. Você conversa com as pessoas e aí você tenta entender, pô, será que alguém já passou por isso? Você já passou por isso? Às vezes, boa parte das resistências em gestão da mudança corporativa, gestão da mudança, quando acontece no mercado, é por conta de coisas que já foram vistas, que já aconteceram e você precisa, às vezes, entender o que está acontecendo para, de alguma forma, evitar aquele caminho. Então, assim, você entender o que está acontecendo e qual é o segundo passo? Combinar quais são os seus passos. Assim, você combinar dentro das empresas, assim, faz muita diferença. Por quê? Porque, às vezes, estão acontecendo coisas que não estão no seu nível de visão. E, às vezes, tem um determinado gerente, diretor, o cara vai te dizer, ó, não vai por aqui, vai por ali. E o cara, às vezes, precisa estar sabendo do que está acontecendo para poder direcionar tudo aquilo que você está criando e está construindo naquele momento. Você comunicar, você combinar o passo que você vai dar faz muita diferença. E, à medida que você comunicou, combinou o passo que você foi dar, o que você faz? Faz. Pelo amor de Deus, você faz a coisa. Aí, eu falo, pô, mas eu faço. O que acontece muito? É muito recorrente. As pessoas marcam uma reunião, você coloca o problema e vamos fazer não sei o que lá. Beleza. Marca uma segunda reunião e aí volta. Todo mundo, não, vamos fazer. Fiquei de fazer. No próximo, você tem um cronograma. Ó, está tudo definido e não sei quem lá vai fazer. Aí, fez. Comecei a conversar com não sei quem, não sei o que lá. E nunca sai. Assim, desenhe, experimente, monte o planeio no Excel. Chegue com alguma proposta concreta. Faça, concreto. Porque, assim, fazer coisas concretas faz muita diferença. Leve alguma coisa, nem que seja no WordPad. Já fiz uma anotação. Já cansei de participar em reunião que o pessoal, pô, vamos fazer não sei o que lá. E durante o tempo da reunião é o tempo de você entrar e montar um slide. Assim, você entra e monta um slide. Ó, está aqui, está pronto. Assim, não precisa nem esperar a próxima reunião. Na próxima reunião, a gente já discute em cima do que está pronto, do que já está concreto. Você ter coisas concretas faz muita diferença na vida. Então, assim, principalmente dentro de empresas, porque às vezes as coisas não acontecem, demoram a acontecer, patinam, porque a gente fica, às vezes, postergando e procrastinando. Então, assim, faça, porque fazer as coisas é muito importante. Assim, a gente poder dar o passo concreto. E toda a filosofia que a gente está vendo de just in time, de você ter MVPs, acelerar o ciclo, muito em função de você ter coisas concretas no curto prazo e não ficar planejando, 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 planejando. E o que eu falei, jamais, jamais, evitem ao máximo, olhe para as circunstâncias. Por quê? As circunstâncias atrapalham muito. E assim, por que as circunstâncias atrapalham? Porque as circunstâncias contam a história do que está acontecendo agora. E às vezes, a inspiração que você tem não é a inspiração que a outra pessoa teve. E a outra pessoa vai falar para você, pô, mas isso que você quer fazer é impossível. Porque é impossível para ela. Mas não é impossível para você. E assim, você saber, falar, pô, mas eu tive um feeling. Segue o feeling. Às vezes é difícil. Quando você conversa com outras pessoas, você vai trilhar um desafio, você vai trilhar o caminho. As soluções vão começar a aparecer. Busque recursos, converse com as pessoas, mas não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias, quando você olha, vão te limitar. Assim, as circunstâncias sempre limitam de alguma forma. É interessante você saber quais são as circunstâncias? Preciso saber. Por quê? Porque eu preciso saber como que eu vou passar por elas. Mas não fique olhando para as circunstâncias, porque senão você vai olhar e vai falar, pô, mas não dá para fazer. Isso é impossível fazer. Pô, já tentaram várias vezes, três pessoas tentaram, ninguém fez, por que eu vou fazer? E geralmente, quando você está fazendo, geralmente o pessoal fala, pô, o primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo é difícil. O segundo passo, muito difícil. Terceiro passo, mais difícil. E assim, e você vai dando passos, pô, um passo difícil. E quando você olha, assim, se você olha para baixo, às vezes você vê que teu pé está afundado e está preso, e você fala, pô, mas eu dei passo tão difícil, por que eu estou fazendo isso? Assim, isso acontece muito quando você está empreendendo, para que eu estou fazendo essa bodega desse negócio? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Porque, assim, às vezes não é pela empresa, às vezes é por mim. Porque eu quero resolver o problema, por quê? Porque eu tenho ansiedade de resolver aquele problema. Eu tenho inspiração, eu quero resolver por mim. Então, assim, resolva, não olhe para as circunstâncias e vá à frente. E aí? a pergunta, você contou essa história, contou uma história estranha sobre empreendedorismo de bonecos, falou toda essa história bonita, que, assim, se vocês forem ver, assim, isso está disponível em vários lugares, eu só empacotei bonitinho, assim, não tem nenhuma novidade. Agora, a dúvida é a seguinte, isso funciona na prática? Será que na prática isso funciona mesmo? Assim, se eu fosse falar, pô, qual o exemplo? Sou eu, não sei se ajudar muito vocês. Um dia eu posso até contar a minha história, mas não sei se ajuda muito vocês. Mas na prática, corporativamente, será que isso funciona? Assim, na prática, parece que funciona, estranhamente funciona. Eu trabalho na Petrobras. E a história da Petrobras é uma história de empreendedores. Assim, a Petrobras meio que cumpriu, a empresa cumpriu mais ou menos os passos que eu falei. O que aconteceu? A Petrobras foi criada como monopólio, assim, começou a explorar campos de petróleo em terra, então começou a aprender. Então, para aprender mais, o que ela fez? Foi buscar conhecimento, criou um centro de pesquisa em 1963, centro de pesquisa da Petrobras, que é um grande centro de pesquisa, que é onde eu trabalho, por acaso. E aí, foi andando, quando chegou o choque do petróleo em 1970, teve a oportunidade de ir para o mar, ela já sabia como funcionava em terra. E foi cumprindo cada passo desse algoritmo que eu coloquei aqui. Então, assim, você cumprir esses passos, de alguma forma, as corporações também funcionam dessa forma. As empresas também funcionam dessa forma. Então, assim, foi cumprindo, foi cumprindo, apareceu um desafio, ela viu qual era o problema, qual o problema? Preciso perfurar em águas ultra profundas. Não tinha esse conhecimento, perfurou, deu certo, conseguiu, foi à frente. Depois apareceu perfuração debaixo da camada de sal, que era o pré-sal. Conseguiu de novo, foi à frente mais uma vez. E, assim, parece que é impossível, mas você delimitando bem o problema, você conversando, você buscando conhecimento, dá para sair. Então, assim, uma empresa saiu disso e se saiu, assim, provavelmente todo mundo consegue sair. Por quê? Porque se uma empresa saiu, uma empresa nada mais é do que é uma coleção de pessoas. E são pessoas, são empreendedores, são pessoas igual a mim, igual a vocês. Porque, assim, lá também a gente não empreende sozinho, dentro do centro de pesquisas, o empreendimento não é só dentro do centro de pesquisas. Tem muita gente na universidade, muita gente de startups, de empresas, que ajudam a Petrobras a alcançar os desafios dela. Então, assim, não é só a gente lá dentro, assim, tem muito, não sei se foi coincidência ou não, mas tem muita gente na Petrobras que pegou muito projeto e levou à frente e permitiu a empresa chegar onde ela chegou. com a ajuda da universidade, com a ajuda de vários parceiros que ajudaram a gente a alcançar isso. Mas por quê? Porque são pessoas que seguem esse algoritmo. Às vezes o cara pega o problema e fala, pô, assim, é impossível? Será que realmente é impossível? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso tentar? E você chega numa solução. Às vezes a solução é completamente diferente daquilo que você imaginava. Mas é uma solução para o problema. Não se assuste se a solução for muito diferente daquilo que você imaginava. Mas o importante é, no final, você ter uma solução. Às vezes você pensa que a solução vai ser um campo florido e no final você tem uma árvore como solução. Acontece. Assim, mas o importante é você, no final da trajetória, você conseguir chegar na solução. E assim, não só a gente teve um momento, assim, porque foi empreendido por pessoas, como a gente continua empreendendo. Então, assim, a gente tem falado muito de tecnologias digitais. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante com tecnologias digitais. Isso tudo aqui, essas colmeiasinhas aqui, na verdade, são projetos. Então, assim, a gente tem interesse nessas tecnologias, por isso que a gente está aqui hoje, aqui com vocês aqui, porque são tecnologias que a gente está desenvolvendo, a gente está buscando parcerias para poder desenvolver. Então, a gente tem falado de Big Data, Internet das Coisas, HPC, robótica, que nada mais são do que bonecos animados, que são robôs. Então, mais uma vez, bonecos, estranhamente, assim, a gente está investindo bonecos para ver se dá certo. Então, assim, robótica, wearables, então, assim, várias coisas a gente está fazendo para poder o negócio andar. Eu, particularmente, trabalho aqui embaixo, nessas quatro casotas aqui de baixo, eu tenho projeto de blockchain, mobile, Sofia, que é a nossa assistente virtual, que o pessoal falou bastante, que é a interface de voz, que são coisas hiper recentes, e machine learning, que é um tema que está na moda, assim, que, na verdade, é uma estatística um pouco mais sofisticada. Então, assim, eu tenho interesse nesses temas, assim, quem tiver interesse, quem quiser conversar, depois a gente está aberto, a gente conversa e troca ideias, porque, assim, tem muita coisa acontecendo e o ideal é a gente sempre estar conversando. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo e no que vocês imaginarem, tem projeto dentro da Petrobras, porque a Petrobras é imensa. Assim, a Petrobras, assim, é muito grande. Às vezes o pessoal fala comigo, me encontra, pô, você conhece não sei quem lá na Petrobras? Eu falei, cara, não sei, assim, porque eu preciso olhar para a pessoa, porque, assim, realmente há muita gente. Então, vamos lá, para o final. Beleza, conclusão. Eu sempre gosto de dar uma conclusão para vocês não esquecerem o que a gente combinou lá no início, né? A ideia era vocês fazerem uma reflexão, porque isso vai acontecer com vocês e, conforme eu falei, a grande mensagem é não olhe as circunstâncias. Se vocês não acreditam em mim, não acreditaram no Confúcio que apareceu aqui, então acredite no Mewtwo, que é um boneco, porque, assim, estranhamente bonecos estão correlacionados com essa apresentação. Acredite no Mewtwo, que é o segundo, na verdade, assim, tem uma discussão grande se ele é o primeiro ou o segundo Pokémon mais forte, mas ele é um Pokémon forte, acredite nele que a solução vai acontecer. E o outro ponto é o seguinte, assim, por mais estranho que vocês não podem esquecer, bonecos. Assim, empreendedorismo tem a ver com bonecos. Assim, o primeiro filme da Pixar que fez sucesso foi Toy Story que era sobre bonecos. O Steve Jobs empreendeu, perdeu tudo o que tinha, só deu certo com bonecos. As pessoas nunca vão dizer para vocês, mas quando vocês começarem a empreender, de alguma forma, procurem bonecos. De alguma forma, pode ser que dê certo. No máximo, o que vai acontecer, no final, vocês venderem um boneco e assim, vocês vão ganhar dinheiro tipo Bruce Dixon. Fim, assim, esse é o final da apresentação. Lembrando que computação quântica. Assim, se vocês não têm ideia do que empreender, do que fazer, computadores quânticos é o próximo paradigma de pesquisa, é o paradigma de tudo que você está, assim, tudo que a gente conhece deve mudar em função dos computadores quânticos. Computadores quânticos, para vocês verem, tem gente que empreende computador quântico desde a década de 90. Tem um algoritmo que roda desde 1996 que é o algoritmo de Shor, que é o algoritmo, assim, o algoritmo mais usado de computação quântica, tem o Shor e Glover. O cara fez o algoritmo de 1996, o outro de 1998 e não existia computador quântico. O cara fez um algoritmo de busca para computadores quânticos sem ter computadores quânticos. Então, assim, tem muita coisa para fazer, muita coisa vai acontecer, provavelmente muita coisa do que a gente está pensando hoje, está falando hoje, não vai ter nada a ver com o que vai ser implementado. A IBM já está lá na frente, já tem computador quântico sendo construído no MIT, na verdade essa foto do computador quântico. O pessoal quando vê essa foto fica até triste, pô, mas esse negócio aqui, esse negócio pendurado com uma placa de chip, esse é o computador quântico. E, assim, a velocidade com que ele faz cálculos, assim, é uma coisa absurda porque ele resolve muito o nosso tempo de processamento de computação de alto desempenho. Então, assim, se vocês não têm ideia para coisas, computador quântico é o nosso próximo paradigma. Fim mesmo. É isso. Gente, obrigado e até a próxima. Perguntas? É bom que sobrou tempo para perguntas. Tem 10 minutos. Oi? 10 minutos. Tem 10 minutos? Ah, então cumpri os 20 minutos. Ainda tem 10 minutos. Pergunta? Se há pergunta, só levantar. Qualquer coisa, manda mensagem no LinkedIn que eu respondo. Tem pergunta? Ah, meu Deus. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Sou responsável por Open Innovation na área de operações da Accenture. Ah, legal. Trabalho com o Paulo, não sei se você conhece. Achei muita coisa legal, muita coisa interessante que você falou. a gente realmente tem uma dificuldade justamente em relação às circunstâncias e é muito complicado vencer essa barreira das circunstâncias. E aí eu queria ouvir de você o que dica você daria justamente para como vencer essa barreira junto às lideranças que a gente tem hoje que não são tão novas e que precisam entender isso. Que dica que você daria? Cara, geralmente, eu passo por isso. só abre aspas, fecha aspas, acontece muito na minha vida. Conversa. E aí é uma questão de maturidade mesmo. Às vezes você leva a proposta, demora, o cara olha e fala pô, mas isso não faz sentido nenhum. Passa um mês e você leva a proposta de novo. Ah, isso daqui, olhando numa outra ótica, será que isso não faz sentido? Aconteceu isso daqui no mundo. Pô, será que não faz sentido a gente ir? E assim, eu já tive propostas que demoraram 4, 5 anos até serem implementadas. E quando o pessoal olhou assim e falou, pô, mas por que a gente nunca pensou nisso antes? Sei lá, talvez tenha pensado, mas assim, não foi o momento. E tem uma função justamente assim, dessa maturidade do pessoal, assim, os líderes, principalmente o pessoal que é mais antigo, o pessoal tem uma tendência a esperar maturar mais e a gente está tentando acelerar esse ciclo. Então assim, você conversar com o pessoal, assim, eu tenho conversado muito com o pessoal na Petrobras, você poder conversar, trocar ideia, mostrar o que está acontecendo, é o caminho, assim, não tem caminho mágico mesmo não, assim, é realmente, assim, conversar, assim, mostra, e aí leva, assim, não desista, não olhe para as circunstâncias, porque assim, se você for olhar, realmente, você desiste e volta para a sua baia lá, ah, vou fazer o que eu faço geralmente, vou fazer uma planilha, vou fazer não sei o que lá, porque isso resolve boa parte dos problemas, né? Tá bom, então, adorei, seu ponto de vista, vou emendar com mais uma pergunta, então, assim, existe a questão da resistência, mas não só a questão cultural de pessoas mais velhas, mas o medo da inovação, né? Assim, existe uma resistência natural de não querer inovar, porque, claro, que é muito mais confortável a gente usar o mesmo sistema que a gente sempre usou, que já funciona, então, a inovação, ela traz um risco, né? Então, a questão é, o medo da inovação, que dica você daria para romper o medo? É parecido também, porque, assim, medo da inovação, assim, tem várias experiências engraçadas, assim, com medo da inovação, porque, assim, é natural, de vez em quando eu também olho, assim, tenho medo do negócio, falo, caraca, será que isso daqui dá, não dá? Será que eu consigo fazer isso? E, assim, aí é muito autoanálise e você refletir e conversar com as pessoas. Sempre passa por você buscar ajuda no ambiente, conversar com pessoas fora de consultoria, conversar com gente fora do teu ambiente e ver se a questão faz sentido e você trazer as pessoas para poder resolver aquele problema. Assim, isso é muito complicado, assim, por exemplo, eu trabalho no centro de pesquisa, desenvolvendo coisas novas e, assim, às vezes as pessoas que trabalham comigo, quando vê a inovação, pô, vamos fazer isso de forma diferente. O projeto vai ser completamente diferente, as pessoas ficam assustadas. Assim, as pessoas se assustam, porque, assim, é diferente mesmo, é tudo novo para a gente é diferente. E aí você, assim, tem que ter muita paciência com a gente e paciência com as pessoas, porque o novo, assim, está muito ligado à incerteza, né? Então, assim, quando você trabalha em incerteza, realmente você não saber onde você está pisando, não saber onde vai dar. Então, assim, saber que você erra, saber que você, em algum momento, você vai bater na porta, pô, a porta não vai abrir, isso não vai dar certo. Pô, fiz, desenvolvi o protótipo, desenvolvi tudo, pô, não funcionou, não é a solução, faz parte. Saber administrar a frustração, saber que, pô, olha só, às vezes o negócio, pô, não está indo à frente, não está andando, está muito lento. Tem projeto que a gente está fazendo ali, que, pô, a gente chegou num protótipo, levamos à frente e depois o projeto começou a andar mais devagar. Por quê? Porque não tinha solução. E aí, precisa procurar universidade, precisa pensar em alternativas e saber administrar isso faz muita diferença. Com isso, você consegue fazer mudança, você consegue transformar, transformar as pessoas, transformar a organização e, assim, é ter essa motivação e não desistir, não desista. Vai dar tudo certo. Obrigada. Mas eu posso garantir que vai dar tudo certo, no final, não sei quando é o final. Tem que dar, tem que dar. Mas vai dar. Obrigada. Beleza. Gente, é isso. Obrigado. Valeu.